Quem me enviou esse produto foi a Zemsmart. Caso você tenha interesse em comprar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Ele é um interruptor inteligente por wi-fi, ele é compatível com a Amazon Alexa, com o Google Home e o IFTTT. Esse é um interruptor bem simples e fácil de você fazer a instalação, porque você não precisa do fio neutro. A maioria dos interruptores hoje presentes no mercado, você precisa pegar o fio neutro e colocar lá no seu interruptor. Nesse caso, esse você não vai precisar do fio neutro. Você vai retirar o seu interruptor normal hoje, o simples, e colocar um interruptor inteligente por wi-fi que já pode comandar pela Alexa ou pelo Google Home. Vou mostrar para vocês aqui como faz essa instalação, o passo a passo de como você vai fazer a instalação e a configuração, tá bom? Então vamos lá. Eu abri ele aqui, vem bem embalado na caixinha. Aqui eu tenho, esse é de três teclas, tá? Você tem ele de uma, duas, eu acredito que ia ter quatro teclas, tá? É que o sinal de wi-fi. Aqui na parte de baixo, já dá para ver você que não tem o neutro, tá? Você já tem a fase e aí o L1, o L2, o L3 que são os retornos da lâmpada. Quando vocês forem comprar, se atente a isso, tá? Isso só funciona de 170 a 250 volts, tá bom? Se atente a isso. caso, você comprar algum outro que não seja de 110 aqui a 240 ou 250, não vai funcionar. Em alguns lugares do Brasil, especialmente a parte do Nordeste, a rede é 220, então vai funcionar normalmente, tá? Sua rede elétrica. Tem muitos casos que você não tem o 220, então se atente a isso, tá? Sempre quando for comprar, não vai funcionar. Se não tiver aqui o 210 aqui, não vai funcionar, tá bom? Então vamos lá. O que tem aqui na caixinha, tem um abrindo aqui. Eu tenho um manualzinho de instrução, que é simples também de fazer a instalação. E tem um capacitor. Esse capacitor, ele é quando você utiliza algumas lâmpadas, a eletrônica, tem aquelas de LED e tem a fluorescente também. Mas hoje em dia, o que popularizou bastante foi o LED. Então a gente utiliza esse capacitor para a lâmpada não ficar piscando ou ela ficar acendendo sozinha. Como aqui não tem o neutro, você vai precisar desse capacitor. Se você fizer a sua instalação e não acontecer esses problemas, ok, tudo bem. Mas eu recomendo que você refasta a instalação desse capacitor, tá bom? E aqui eu tenho mais os parafusos. Só isso aqui na caixinha. Eu trouxe essa bancadinha aqui para não tomar muito tempo no vídeo. Então aqui eu tenho a minha lâmpada já ligada no meu interruptor. Então aqui vem a fase e vem para o interruptor. E aí vem o neutro e liga na lâmpada. E aí tem o retorno que faz com que acenda a lâmpada, tá bom? Então é bem simples mesmo. Então a minha instalação aqui tá em 220. Aqui tá marcando o neutro aqui, mas é 220, tá? Quando a instalação é 380, você utiliza o neutro para fazer o 220. Então tá assim. Então vamos testar aqui para ver se realmente está funcionando. Liga aqui. Pronto, tá funcionando aqui. Como eu falei que você não precisa de um interruptor neutro na sua caixinha, você vai precisar o quê? Só retirar o seu interruptor antigo e colocar o novo que já é por wi-fi. Então óbvio, sempre com o disultor desligado. No meu caso eu tenho a extensão. Então essa extensão aqui tá desligada. Muito cuidado, tá bom? Então vamos lá. Eu vou retirar aqui o meu interruptor simples e ligar o outro, os dois fios aqui. Aqui tá a fase e aqui tá o retorno, tá bom? Você vem aqui no L, fiozinho aqui da fase e coloca ele aqui no L, que é a fase que tá vindo lá da sua rede de energia e o retorno você liga no... Qualquer um, se você quiser aqui. Se você tiver os três, vai ligar os três interruptores, tá? Então eu vou ligar aqui no L1. Pronto, ligado. Vamos testar. É só colocar na tomada agora. Pronto. Lembre que eu falei de colocar o capacitor, porque senão vai ficar piscando do igual ele tá piscando aqui, tá bom? Por isso que eu falei ó, em alguns casos, quando a loja não é LED, não acontece isso. Então nesse caso, você vai ter que colocar o capacitor, tá bom? Então vamos desligar e colocar o capacitor. O capacitor, aqui tem o manualzinho de como você deve ser instalado, tá bom? Aqui na última lâmpada, ou em alguma das lâmpadas aqui, você dá um curto, é como se fosse curto-circuito na lâmpada. No caso aqui, eu posso colocar ele aqui na... entre o retorno e o neutro, tá bom? Vou colocar o capacitor aqui instalado, pra ver que ele já parou de piscar. Aí você pode ligar e desligar pelo interruptor. Então já tá funcionando aqui. Caso a sua internet caia, fisicamente você pode ligar e desligar tranquilo, tá bom? Então, você pode utilizar o aplicativo Smart Life ou Tuya Smart. Eu vou utilizar o Tuya Smart, tá bom? Vamos aqui no Tuya Smart. Caso você não tenha conta, crie a conta e faça o seu cadastro, tá bom? Aqui você vem no mais, aqui em cima. E aí, você pode pedir pra ele escanear ou você buscar ele direto aqui. Primeira coisa que você precisa fazer é apertar o botão aqui, qualquer um dos botões. Mas eu vou apertar o primeiro aqui, até ele começar a piscar o ledzinho azul ali. Então, deu o primeiro bip, começou a piscar. E aí, vamos aqui na parte de iluminação. Tem aqui interruptor Wi-Fi. Ele só aceita a rede 2.4 de GHz. O nome da sua rede e a sua senha já vem cadastrado, tá? Só você dá um próximo. E aí, ele não tá aqui, vai pra confirmar. E aí, você dá um próximo. E aí, ele vai fazer um scanner aqui pra registrar o dispositivo. Então, ele tá analisando aqui. Vamos aguardar. Pronto, já localizou. Já encontrou, já tá registrando. Alex aqui já também encontrou. Já tá o nome aqui. Você pode alterar esse nome ou pode dar um concluído aqui. Pronto, aqui já aparece no aplicativo. Vem aqui na primeira opção. Já liga e desliga. Pronto, lá já liga e desliga. Eu coloquei a minha Alexa aqui também pra fazer esse reconhecimento e utilizar a parte de comando de voz. Aqui, por exemplo, essa lâmpada tá ligada no Switch 3, que é no primeiro aqui. E você pode alterar o nome de todos os dispositivos. Ele veio aqui como W603. Eu posso alterar esse nome. Ou também alterar o nome somente daquele que eu quero. Aqui tá a Switch 3. Você pode clicar em cima dele. E aí, segura e altera o nome. Vamos colocar aqui lâmpada 10. E guardar. Pronto, já gravou aqui. E vamos testar. Alexa, ligar lâmpada 10. Tudo bem. Então, já funcionou perfeitamente. Alexa, desligar lâmpada 10. Tudo bem. Então, funciona perfeitamente. Peguei esse 220. Só funciona de 170 a 250 volts. Mas, em muitas regiões aí, o funcionamento dele vai ser perfeito. Aí você pode tanto liga pelo aplicativo e desliga pelo botão e vice-versa. Desliga por aqui e liga por aqui e desliga também pela Alexa. Alexa, desligar a lâmpada 10. Tudo bem. Bem legal, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe aquele joinha. Não deixe de se inscrever no meu canal. Você se inscrevendo me ajuda bastante, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.